Olá família Atomiana, convidados! Estamos aqui hoje, Fernanda Costa e Alcirlei Costa para relembrar vocês e também para convidar para essa data maravilhosa e especial que vamos ter agora, o segundo seminário Atome Brasil. A Atome está muito mais próxima de fazer o seu lançamento do que imaginamos e como prova disso, teremos agora o segundo seminário. Então, com a animação total, vamos todos nos preparar convidar e comparecer e estar presente nesse seminário maravilhoso. Bem, dia 24, às 20 horas, é o segundo seminário da Atome. Galera, é o momento ícone do negócio Atome. Eu e a Fernanda estamos há 20 meses construindo essa oportunidade. A cada passo que a Atome dá, bate aqui no nosso coração. Atome, Atome, Atome. Então, eu convido todos vocês. Não dá para a gente chegar por telefone, por cada um, por causa da organização e a dimensão que a organização tomou. Mas nós sabemos que você que está aí tem possibilidade de ligar para uma pessoa, mostrar que a nossa equipe realmente vai fazer a sua presença nesse seminário. No último seminário, nós tivemos mais de 4 mil pessoas e agora a gente pode ultrapassar 5 ou 6 mil pessoas. Nós contamos com você, dia 24, às 20 horas, Aosley Costa, Fernanda Costa, com essa liderança, nós estaremos lá, assumindo responsabilidade, tendo para a equipe, pagando preço, junto com vocês nesse grande negócio. Então, dia 24 é o melhor momento, um dos melhores momentos. Provavelmente, a data real do lançamento agora, em março, vai ser dada nesse seminário. Também vai ser falado sobre produtos, talvez sobre o preço do produto e a data do lançamento do site também. Então, é imperdível você estar lá. Mostre, pegue sua equipe, ligue para sua equipe, manda esses vídeos, certo? É muito importante. Se tem uma reunião importante para você estar, é no seminário da Atome, junto conosco, junto com a sua equipe, mostrando toda a força e aquilo que você realmente quer do negócio Atome. Então, dia 24, às 20 horas, eu e a Fernanda aguardamos você no seminário da Atome. Vem com a gente, então. Vem!